Oi, eu sou o Aldinei e estou aqui com mais um tutorial GIMP e hoje estarei mostrando como criar fotos 3x4 Estarei usando uma imagem aqui que eu baixei da internet uma imagem tipo um mangá de desenho ela está sorrindo, não é recomendado tirar uma foto para documento sorrindo e eu baixei ela desse site aqui freemagens.com. Aqui você pode baixar imagens livres com licença gratuita, só que é recomendado ler os termos de uso e também é necessário o cadastro então eu posso fechar aqui fechar aqui e eu vou abrir aqui o meu GIMP está minimizado, vou clicar aqui em arquivo abrir, aqui no desktop eu seleciono a minha imagem para edição. Agora eu vou clicar na ferramenta cortar aqui em proporção eu vou clicar em fixo eu seleciono tudo isso apago e coloco 3 2.4 ponto agora eu pego aqui clico e arrasto e faço um quadro coloco com a proporção que eu quero e solto agora eu posso mover para centralizar o rosto e simplesmente aperto ENTER agora vamos em imagem redimensionar a imagem aqui eu seguro e arrasto até centímetros 2 vou colocar aqui 3 que é a largura e 4 de altura não se preocupe porque aqui não está o 3 mas aqui está bem próximo de 3 vai dar certo então clico em redimensionar e ficou a foto pequena agora vamos em arquivo vamos criar uma nova aqui eu seleciono clique seguro até centímetros e vamos criar uma largura de 15 e uma altura de 10 ficou essa foto aqui vamos lá na foto anterior botão direito do mouse sobre a foto editar copiar ou simplesmente CTRL C na outra imagem CTRL V ou simplesmente botão direito do mouse editar colar já apertei CTRL V aperte a letra M do seu teclado ou simplesmente vá aqui na ferramenta mover eu clico e arrasto para onde eu quero vou ter que criar agora mais sete cópias dessa imagem primeiro observe que aqui não virou camada ainda então eu clico aqui no botão criar camada e observe que criou uma camada agora eu tenho que apertar CTRL C ou simplesmente botão direito do mouse editar copiar colar botão direito do mouse editar colar observe que ficou do mesmo jeito vamos clicar em criar camada e eu posso ficar apertando CTRL V ou simplesmente colar colar da forma tradicional que é botão direito do mouse editar e colar já tem três vamos lá eu vou colar de novo CTRL V CTRL V criar camada CTRL V criar camada ela tem cinco CTRL V criar camada CTRL V criar camada e CTRL V criar camada agora agora com o botão mover ainda selecionado eu clico e arrasto para onde eu quero para ajustar eu simplesmente pode pegar a régua aqui para ficar mais fácil ficar bem mas eu vou arrastar pego a régua boto embaixo eu pego aqui pego aqui pronto vou subir aqui de novo para ajeitar essa que não está bem igual vou clicar para fora pronto agora eu vou aqui em imagem achatar a imagem agora vamos em arquivo exportar selecionando que eu quero salvar coloco qualquer nome imagem deixar no formato png mesmo se eu quiser mudar o formato eu vou aqui em selecionar eu escolho outro formato formato bem tradicional aqui cadê o jpeg eu clico em exportar eu vou deixar em a qualidade colocar 99% e clico em exportar eu posso minimizar e aqui está a nossa imagem no formato 3x4 bem pessoal por hoje é só espero que tenham gostado clique em gostei se inscreva-se no canal dúvidas críticas ou sugestões deixe um comentário abaixo e até a próxima vídeo aula